Exatamente, Allan Henrique, uma notícia que a gente não gostaria de dar, que de acordo com uma matéria que foi publicada no portal ND+, a família lamentou a morte, abre aspas, pessoa de um talento admirável que encantou muitas pessoas por onde passou. A família sente neste momento e deseja descanso em paz para ela, disse aí um dos porta-voz da família. O Allan Henrique, o falecimento da radialista teve grande repercussão nas redes sociais. A vida é caminhar que deixa a marca, cheiro, toques, boas, desalhas, amor e amizade. A gente ri, chora, ganha, perde, enfim, vive. Você tanto tem disso e és especial, pessoa de um coração enorme, disse uma das amigas aí de Ana nas redes sociais. Allan Henrique, o velório da Ana ocorreu nesta sexta-feira das 2 às 18 horas na Capela Crematório Catarinense, localizado na marginal da BR-101, esquina com a rua Miguel Ângelo. E depois o corpo da radialista foi clemado, né? Ana Paula Peixe é filha também do radialista empresário Marco Antônio Peixe, que foi proprietária da extinta Floresta Negra FM, atual Nativa FM na região 103.1 de Joinville, lá na terra do Juninho Bento. O Rádio Fusor, que também foi um dos fundadores da Joinville Esporte Clube, Jack, faleceu em março do ano passado. Allan Henrique e Ana Paula chegou a comandar programas na antiga emissora e também foi responsável pelo projeto Mais FM Joinville, que sucedeu a programação da Floresta Negra FM e seguiu no ar até a mudança para 103 FM no ano de 2014. A Nativa surgiu no canal no ano seguinte, em 2015. Informação aí do tuderradio.com.br e nossos presos aqui e os sentimentos para os familiares de Ana Paula Peixe, que nos deixa aí tão nova, né? Aos 44 anos.